E parece que é assim, né? Quando você deseja muito alguma coisa, o universo conspira a teu favor. Acredito muito nisso. E o meu desejo era trabalhar em Santos. O Réveillon de 96 para 97, eu passei na praia de Santos. Passei o Réveillon ali, sabe? Pula as ondas, faz pedido pra ir manjar, ser católica. Mas a gente faz ali umas coisas, né? Aí eu lembro que eu olhei assim pra cidade e falei assim, quero vir trabalhar em Santos. Mas assim, com muita determinação. Com muita vontade. E eu inspirei aquilo, eu senti aquilo. Eu senti eu morando, andando na cidade, andando ali nas ruas. Eu me vi morando em Santos. Isso de 96 para 97. Aí em 97 entrou, fui pra Guarulhos, fiquei três anos em Guarulhos. E eu, ah, nem vou pra Santos, né? Aí quando, de repente, eu passei num concurso aqui em Ribeirão Preto, do Hemocentro, eu fui chamada pra vir assumir aqui a vaga. O meu chefe, que era de Santos, que tinha um banco de sangue lá, falou, Carol, tem uma vaga aqui, você não quer vir pra cá? Eu falei, gente, é o meu sonho, eu vou, né? E eu tinha sido chamada aqui pra Ribeirão Preto também, que eu poderia voltar, ficar perto da minha família, tudo. Eu falei, gente, é o meu sonho, eu vou. Aí a minha mãe falou, tem certeza? Eu falei, tenho. Aí peguei, me mudei pra Santos, né? Uma outra cidade, eu não tinha ninguém lá de apoio, exceto o pessoal do meu trabalho, era a minha família ali. Aí mandei a Bruna de volta pra Sertãozinho, ficou mais seis meses aqui, depois eu organizei tudo lá, levei ela de volta comigo, né? E isso vai. E lá você morava próximo, você pegou perto da praia? Aí eu peguei perto da praia, eu falei, não, agora eu vou morar perto da praia, de frente pro mar, vou fazer caminhada, vou fazer tudo, né? Ó, e sério, foram assim, sete, oito anos que eu morei ali, muito felizes, muito. Foram anos, assim, maravilhosos, porque eu aprendi muito mesmo. E foi onde eu comecei a, se a gente vai crescendo, desenvolvendo, eu comecei a dar aula numa faculdade também, junto com o banco de sangue que eu gerenciava, eu dava aula numa faculdade também. Então eu tinha dois trabalhos, eu trabalhava o dia inteiro e a noite, dava aula na faculdade. Isso era full time mesmo. Full time. A CIDADE NO BRASIL